Música Presidente da República, com decora a medalha Ordem Timor-Leste, Bacá Sobreito, minha contribuição durante o dia e o setor de educação. Música Presidente da República, Ziramos Horta, com decora a medalha Ordem Timor-Leste, no reconhecimento Ida, ba ex-diretor da Escola Portuguesa Dili, Acácio Brito, nebefo onan e a contribuição na dedicação baixa da educação e a Timor-Leste. O amigo Acácio esteve conosco sete anos e vai partir, mas deixa uma bela obra, a Escola Pública Portuguesa Rui Sinat. O resultado está à vista. Mais de mil alunos, mais de 95% timorenses, de famílias simples e pobres, também de famílias mais bafejadas pela vida. Conheço a escola, conheço a obra deixada pelo doutor Acácio de Brito. Conheço a sua liderança, liderança de qualidade, com Q e grande. Incluindo em tempos de grandes desafios, a pandemia e inundações. Observei de perto a sua liderança, quando com seus colaboradores, salvaram as nossas crianças de afogamento violento. Acácio Brito agradece para o seu estado, o governo do Timor-Leste, no professor Sira, também para o reconhecimento da missão nebe, nhe halau durante ne e a Timor-Leste e a parte da educação neã. Devo a muitos esta condecoração. Aos professores, funcionários, alunos, pais encarregados de educação, amigos que fizem Timor e todas as estruturas do governo de Timor-Leste. Recordo momentos dramáticos que vivenciamos, as cheias e a calamidade de 13 de março de 2020. Recordo também a pandemia que nos obrigou a todos a um trabalho fantástico. Vencemos porque resistimos. Estamos sempre presentes, estivemos sempre presentes e sempre contamos com a presença de V. Exª, Sr. Presidente. Foi o Nobel da Paz que presidiu ao primeiro Conselho Pedagógico da nossa querida Escola Portuguesa de Ili em setembro de 2015. Ao povo do Timor-Leste que, V. Exª, Sr. Presidente, dignamente representa um sentido obrigado. Antes, né, governo Timor-Leste Hoa Portugal Iha na cooperação bilateralIDa Hahu Husitina Rengua, Saanul Resin Ida Totina Rengua, Saanul Resin Lima Nodadang, né, professor portuguesa Siramac Maihan Noren e as escola Siramacanesan ensino pré-escolar, ensino básico Namosa formação língua portuguesa Ba, professor Timor-Pandidor João Bosco Dias, Aderet kommen eles. GMN